Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br, para todos os gostos e para todos os bolsos. E os melhores carros você encontra aqui. Vou te dar um exemplo. New Civic, é um 2013 impecável, 70 mil quilômetros. A qualidade do produto. Entrada parcelinhas de 999, quatro pneus Pantom Pirelli. Pode vir para cá, negociar e já ir viajar, já sair de férias. Estrada 2015, cabine dupla, três portas, 1.4, completa. Entrada parcelinhas de 899, meu cameraman, pageiro, bonita, está procurando, encontrou. Passa para conferir, vem comigo meu cameraman. Vamos mostrar, City, 39 mil quilômetros, impecável, automático. Entrada parcelinhas de 799, Ford Fusion, AWD 4x4. Entrada parcelinhas de 1299, meu cameraman. Eis que o jovem Mancebo se encontra aqui. Está de férias, está de boa, né? Estou de boa, estou de férias. Então, vai sair de férias para revigorar as energias. Revigorar as energias. E o carro do papai diz que está fumando, é isso? Está fumando. Está fumando, está dando tranco, não está andando. Não está fumando mais para o meu pai. Pague ele fumando sem andar, que a gente faz ele andar. Escolhe o novo, é isso? Escolhe o novo, troca aqui e sai de carro novo. Sai de carro zero. Isso. Se quiser um zero quilômetro, a gente tem? Tem, tem sim. Tem? Tem zero quilômetro? Tem. E como é que é aquele negócio do hospedar lá? As penas? Como é que é? A senhora falou, faz uma frase com a palavra hospedar. 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 E qual foi a frase? Hospedar da bicicleta está quebrado. Ah, hospedar da bicicleta. O cara é bom demais. Vamos continuando? Chegando o Golf 2.0 automático. Entrada parcelinhas de R$ 6,99. Cameraman, vamos mostrar esse Corsa? Para você que está com o orçamento apertado, é R$ 2.000. Tem direção hidráulica impecável. Entrada parcelinhas de R$ 499. Olha o cadetinho, com rodinha 17. Coisa linda, hein? Olha ele aqui, produto. Está procurando? Aí, jovem. Vem para cá. Cameraman, vamos mostrar. Ponto. Ponto. 2012. Esse é um Essence.6 completinho. Entrada parcelinhas de R$ 6,99. Estrada, cabine, dupla. Ah, 2012. Essa é mecânica, que é Dual Logic e tem. Impecável. Entrada parcelinhas de R$ 899. WhatsApp, 974141263. 974141263. É diesel. É diesel. Entrada parcelinhas de R$ 7,99. WhatsApp, 974141263. Já tem mais ofertas. É VapidVupt. Não sai daí. Não sai daí. É.